Opa, Chico! Boa noite, beleza? Oi, Patrick! Beijão! Patrick, prazer! Sou daqui de Divinópolis, Minas Gerais Beijão, Patrick! E eu tenho umas dúvidas pra tirar com você Enfim, você é um cara muito experiente em moto Acompanhe o seu canal tem um tempo já Eu comprei uma moto Não sei se é média alta que fala Ou se é média cilindrada, né? Uma Kawasaki R6N Ela é do ano 2013 Achei a moto muito bonita Eu acho que, tipo assim, não tava na hora de eu comprar uma moto De média cilindrada, não Porque eu saí de uma Titan Fui pra uma PCX e agora tem essa moto Eu fiz 20 anos Consegui tirar a carta de habilitação Passei de primeira Aí fui até na cidade olhar essa moto Levei um mecânico de minha confiança Olhei a moto, tudo perfeitinho Comprei e tô usando a moto Porém, eu tenho bastante dificuldade dentro da cidade Principalmente pra fazer curva com ela Porque eu sou bem pequenininho, eu tenho 1,65m Mas eu dou os dois pés tranquilos na moto Porque ela é bem baixinha Mas se você pudesse dar umas dicas pra mim Eu ficaria muito grato Fechou? Eu tenho mais dificuldade pra fazer curva com ela na cidade Que eu acho ela bem pesada Acho que ela tem 210kg Mas tô gostando bastante da experiência Bastante mesmo Tem mais ou menos umas duas semanas Que eu comprei a moto Até agora ela não apresentou problema de nada Que fiz uma revisão bem boa de comprar ela Tudo certinho Levei na oficina e tudo mais E é uma moto que eu tô gostando bastante Cara, tô gostando e gostando mesmo Ela tá com exatamente 79.000 km rodado 78 e um pouquinho Quase 79 Vai virar 79 agora na minha mão Mas tô gostando bastante da moto Vou tá te vendo uma foto dela aí pra você ver Abraço, Chico Valeu Um beijo lindão Boa sorte aí na moto Essa moto O motor é bom Mas é moto velha Então cuide bem Tenha bons mecânicos E essa moto aí O motor não é ruim não Mas você foi corajoso Deixa eu botar outro áudio Enfim, Chico A minha dúvida é só essa mesmo Se você puder me passar umas dicas Melhor de como Tipo, virar a moto mais rápido na cidade Que eu tô bem arma Tipo assim, né Não é o ponto de cair não Mas eu tô tendo bem dificuldade A pilotar ela dentro da cidade Mas que isso é questão de tempo Não, eu tô gostando bastante da moto Por causa do torque O torque é muito da hora, velho Muito da hora Eu nunca pilotei moto média cilindrada assim Igual essa Que eu tive a oportunidade de comprar Cara, eu assustei Primeira vez que eu mandei nela Eu enrolei o cabo assim Eu falei, ah, deve andar tanto Mas não deve ser assim, não Eu quase caí Eu tava de segunda Nossa, muito legal Muito legal mesmo Mas é isso aí, Chico Valeu Ai meu Deus Eu ouço isso Gente, o Patrick é um menino, né É um rapaz Ele é jovem Então quando eu ouço O Patrick Ele me mostrando a foto da moto E falando que ele tá com dificuldade De fazer a curva Eu fico Eu fico Imagina Como eu fico, galera Imagina A minha A minha mente como fica Porque eu fico pensando assim Podia ser meu filho Podia ser João Podia ser meu filho João É Rodando nesta moto E Patrick Eu como pai Eu fico em pânico Eu fico em pânico Mas Essa moto Você já tá com dificuldade Pra fazer As curvas É porque você não tem experiência É uma moto grande Pesada pra você Então Ele tá aí dizendo Que meu pai não queria deixar Eu pegar a moto Então Eu como Eu tenho idade pra ser seu pai Patrick Ele é bem jovem Tá, gente Então eu tenho idade pra ser seu pai Eu fico em pânico ouvindo isso Então Dica que eu lhe dou, Patrick Vamos lá Ouve aqui seu tio Rod Mas nos finais de semana Perto da sua casa Ou então em alguns lugares Mais livres Que você não tenha Tanto trânsito assim Porque hoje O perigo maior pra você São os carros Porque no trânsito Vai ter Vai ter algum momento ali Que você pode É Cometer um pequeno erro E Talvez Sofrer um acidente Nesse trânsito mais Severo Né Da sua cidade Então Minha sugestão Deixa pra rodar mais No final de semana Até você pegar a experiência Pelo menos Três meses rodando No final de semana No lugar mais Mais livre Não leve sua namorada Que eu vi que você tem Uma namorada muito bonita Vocês dois são meninos Muito bonitos Tanto você quanto sua namorada Não leve ela na garupa Porque eu tenho certeza Que se ela fosse minha filha Você tivesse na garupa Levasse minha filha na garupa Eu lhe pegava Botava você no porta-mala No meu carro E a gente ia bater uma conversa Num lugar bem distante E depois você voltava Pro lugar de onde você veio Tranquilamente Mas eu tenho certeza Que você nunca mais levaria Minha filha na garupa Por um tempo Então pense assim Ela é filha de alguém E alguém que pode ser Bastante nervoso Então primeiro Pega experiência Rode sozinho Se coloca em risco você Depois você coloca Sua namorada na garupa Porque ela é filha de alguém E aí se acontece Alguma coisa com essa menina Então pense assim E rode sozinho Para você pegar a experiência Para você não cair com sua namorada Sozinho Até porque com garupa Fica complicado Rode sozinho Eu imagino que você já deve Estar colocando sua namorada Na garupa Mas eu repito Se Laura Lá no futuro Arranjar um namoradinho Que anda Bota ela na garupa Ou ela botar um rapaz Na garupa Ela botar um rapaz Na garupa Eu não posso pegar o menino E botar no porta-mala Do meu carro Porque coitado Mas se ela andar na garupa De algum rapaz Com certeza O rapaz Ele vai bater um papo comigo Eu vou levar ele A algum lugar especial Ele vai ficar no porta-mala Do carro Eu vou levar ele A algum lugar especial Para a gente conversar Então Rode no final de semana Por três meses Para você conhecer a moto Você ainda está Conhecendo a moto Entendeu, lindão? Ouve o seu tio aqui Eu realmente Quando você estava me falando Eu fiquei meio em pânico Porque ela Essa moto é muito grande Muito pesada E eu estou vendo Que você não tem muita experiência Com ela Tá certo, Patrick? Lembre-se do que eu lhe disse Sua namorada É filha de alguém E você é filho de alguém também Então rode devagar Primeiro pegue a experiência Três meses rodando sozinho Rodando em momentos mais livres Mais sem trânsito Para você não ter problema O trânsito é que gera Acidente E fique três meses rodando aí Sábado, domingo Lugares mais tranquilos Para você conhecer a moto Você ainda não conhece a moto Você está ainda Se batendo com essa moto E a moto é pesada Ela é forte Potente Você é jovem Jovens fazem zerda Tá bom, Patrick? Um beijo, lindão E Deus lhe abençoe Deus cuide de você Mostre esse vídeo Para o seu pai Tá bom? E para a sua mãe também E para a sua mãe também Música Mendo, fufu Mendo, Mendo, fufu Mendo, Vais a fufu Mendo, fufu, E me chaste um segundo, fufu Mendo, fufu Mendo. Mendo, Mendo, fufu Mendo, Fufu Mendo, 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 Mendo,